Olá, NFT Hunters, saudação vulcana. BNB Chan publica a lista de 191 DAPs de alto risco, não confiáveis e tokens falsos. Galera, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Almeida Moraes, né? Membro fundador aqui da NFT Hunters, tá? A gente tá quase batendo aí 1.700 inscritos, tá? Peço que você se inscreva para ajudar o canal a crescer. Deixe o seu like, né? O seu comentário antes de tudo, tá bom? Nossos parceiros são RB, Criptomoedas NFT, Cripto Orgânico, Bitcoin do Mundo, Bitcoin Grátis, Daxo, Xô, Xô, Xô e Xá, 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 M.S. Miner e Professor Walter. Ok, galera? Então, galera, vamos voltar lá, tá? Vamos voltar e vamos falar aqui um pouco sobre essa situação aqui. Mas eu já gostaria de deixar aí uma meta de like para esse vídeo. Deixe like no mínimo e deixe comentário, tá bom? Para a gente ver se comenta a gente vai fazer crescer esse canal. Então, galera, é uma publicação da Cointelegraph, faz sete horas, né? Atrás. Eu ainda nem fiz a thumb, mas vamos ler. Alerta proativo da BNBXAN visa ajudar os usuários em suas pesquisas antes de tomar decisões de investimento, tá? A BNBXAN, rede de blockchain desenvolvida pela XANs de novidades Binance, atualizou sua lista de alertas vermelho para incluir 191 projetos de alto risco e aplicativo descentralizado DAPS, atualmente hospedados na rede. A lista de alertas vermelho de BNBXAN é atualizada toda sexta-feira em cruz projetos e DAPS considerados investimento de risco, puramente com base na avaliação de contratos inteligentes e subsacientes. Os 191 projetos da BNBXAN que foram adicionados à lista são suspeitos de emitir tokens falsos, cobra taxas de imposto altas ou opacas, ou simplesmente porque seus sites ou identificadores do Twitter não funcionam. Então, quer dizer, se tiver falha, eles estão querendo fazer isso, galera, porque está tendo muito, muito scan na BSC, tá bom? Então, eles estão querendo melhorar isso e lançar esse aplicativo aqui, tá? Pra você, é o DAPB, né? DAPB, né? Então, esse aplicativo aqui é pra realmente você denunciar os aplicativos que você acha. que são suspeitos, tá? Isso daqui está começando a chamar a atenção deles, esse tipo de situação de scan, então estão procedendo. Então, 73,3% dos golpes de puxar de tapete no primeiro trimestre acontece na BNB. Quer dizer, a maioria dos scans estão atualmente em toda a blockchain, são na BNB, 73%. Então, eles estão muito preocupados com isso e resolveram fazer, tomar medidas. Eu vou deixar o link daí da CoinTelegraph. Vocês vão poder ficar navegando nisso daqui, tá? Então, tem uma listazinha aí da última sexta-feira, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui o DAP que eles fizeram aqui, que é o DAPB aqui, né? Então, você vai poder chegar aqui nessa bolinha e submeter um aplicativo, né? E assinar a carteira e dizer que esse aplicativo é um aplicativo que não parece ser bom, tá bom? Então, dá pra você procurar também, olhar, pô, contrata aqui um aplicativo. Eu peguei um aplicativo lá do pessoal que fica jogando o link lá no nosso... No nosso WhatsApp, né? Botei um link aqui, né? Eu não vou falar qual é o projeto, porque é um projeto aí de um pessoal que o pessoal tá até seguindo atrás. Mas olha aí, galera. O início e o fim, dá uma olhada aí, pessoal da NFT Hunters, pra ver qual é o projeto. Resultado alto risco. Então, vai dar pra ver aqui pelo contrato também, uma coisa oficial da BNB, tá? E eu queria passar isso para vocês. Tá bom? Outra novidade aqui sobre a BNB é o lançamento da Greenfield Testnet, né? Mas, infelizmente, não vai ser uma testnet incentivada, até pelo momento que eu já li, não achei nada incentivado. Somente para as pessoas que vão ser validadores da testnet, né? O validador da testnet aqui, ele vai ter que ter somente isso daqui de configuração. Que não é difícil a configuração, RAM de 8 GB, né? 4 núcleos. Mas o problema aqui são 1000 BNB de stake, galera, tá? Vou deixar todos esses links aí dentro do NFT e no primeiro comentário fixado pra vocês verem. Interessante isso, né? E aqui, galera, a propaganda disso tem 105K views, tá? E o que é que vai ser a Green, né? A Green vai ser... Deixa eu mostrar pra vocês quanto é que vale 1000 BNB. 341 mil reais, dólares, né? Desculpa, dólares. Então, se tiver um youtuber que tem essa grana aí, dá a dica do meu vídeo pra ele aí, né? Pra ele investir que isso daqui vai dar bom. Vai dar, é bom, tá? Então, isso daqui é mais ou menos como é que vai ser aqui. Eu não posso botar o barulho aqui, tirar o barulho, mas... Tá vendo? Eles fizeram uma propagandazinha sobre a Green, né? BNB Greenfield. E vai ser uma DAO, galera, tá? Vai ser uma DAO, pelo que eu vi aqui. Vai ser uma DAO, tá? E essa DAO aí, ela vai... Lançar depois que for feita a testnet, né? E... Vai ser pra que a Binance Smart Chain seja mais descentralizada e mais segura, né? Eles vão tentar filtrar aí... Filtrar o desescanso, se não me engano. É isso. Pelo que eu li, eu li rápido, tá? Então, vou deixar todos os links aí pra vocês darem uma olhada, tá bom? Espero que vocês tenham uma boa leitura. E já vou pedir pra vocês se inscreverem de novo em mim e nos meus colegas aqui, tá? Todos eles. E vou dizer pra vocês já, já. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo e... Fui, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Protejam suas carteiras, né? Dê uma olhada nesses... Nesses projetos falsos e não caia em golpes, tá bom? Aquele abraço. Tamo junto, eu fui. Tchau, tchau.